E as tecnologias que desafiam a velocidade do som incluem avanços em um avião espacial suborbital com um motor de foguete que acaba de receber autorização para voos ainda mais extremos. Vamos conferir. O avião espacial suborbital MK2 Aurora da empresa Dawn Aerospace deu um grande salto no ano passado ao fazer um voo inaugural usando motor de foguete. Agora a aeronave recebeu permissão da Autoridade de Aviação Civil da Nova Zelândia para realizar voos de teste sem limites de velocidade. Os primeiros testes do MK2 Aurora aconteceram em 2021 após a empresa receber autorização para operar em aeroportos convencionais e testar a fuselagem. Depois, a aeronave voou com o motor de foguete alcançando velocidades de cerca de 315 km por hora e altitudes de 1.829 metros. Desde então, a Dawn Aerospace realizou mais de 50 testes de voo com motores a jato e foguetes com direito a testes estáticos de fogo do propulsor como nas cenas divulgadas pela empresa agora. A nova certificação permite voos sem limites de velocidade até 24.385 metros de altitude possibilitando que o MK2 voe além da linha visual sem a necessidade de espaço aéreo restrito e alcance velocidades supersônicas. A próxima rodada de 12 voos de teste começará este mês e continuará até setembro com o objetivo de atingir Mach 1.1 mais de 1.300 km por hora a uma altitude de aproximadamente 21.300 metros. Além disso, a empresa planeja demonstrar a reutilização da aeronave realizando dois voos por dia. O objetivo final é levar o MK2 a mais de Mach 3 três vezes a velocidade do som na casa dos 3.700 km por hora transportando cargas. No foco da empresa está ainda a desenvolver uma aeronave não tripulada que atinge a 100 km de altitude várias vezes por ano. Um local muito antigo foi encontrado por um grupo de arqueólogos no distrito de Zanha, noroeste do Peru. Estamos falando das ruínas de um templo cerimonial de 5 mil anos sob dunas de areia. E não foi só a construção. Os pesquisadores também localizaram esqueletos de três pessoas adultas e uma criança por lá. De acordo com um comunicado do Ministério da Cultura peruano os enterros com oferendas podem indicar que as ruínas tenham sido o local de um ritual de sacrifício levando a acreditar que se trata de um complexo religioso. Os antigos habitantes da região são conhecidos pelos grandes templos e obras de arte mas também por sacrifícios humanos. O detalhe é que os achados são muito mais novos do que as ruínas em si. Para saber mais detalhes sobre o que mais foi encontrado na escavação é só acessar o site do Olhar Digital pelo QR Code que está agora aí na sua tela. e até a próxima. E aí